Vou ver, né? Chegando agora. Não sei se vai pegar de primeira, mas é, tem que pegar, né? O certo era esgotar a gasolina. A moto me freia mais parada que as, né? Nem conferir a água, não. Puxa o folgador. Puxa o folgador, não. Deixa lá. Vamos ver, normal, né? Vai que pega. Tá pegando. Tá pegando, hein? Frião.